Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos componentes mais importantes do ciclo de refrigeração, que é o dispositivo de expansão. Todo sistema de refrigeração, de alguma forma, de algum tipo, tem um dispositivo de expansão. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre esse carinha, que é a válvula de expansão do tipo termostática. Bom, as válvulas de expansão nós temos vários tipos. Na verdade, os dispositivos de expansão. Nós temos desde os dispositivos fixos, por exemplo, o split de ar-condicionado usa muito, que são os pistões, que o pessoal chama que é só um orifício calibrado, que vai na linha de líquido. Nós temos tubos capilares, que é o que é usado em geladeiras comerciais, em evaporadores de menor porte. Temos os dispositivos termostáticos, como é o caso desse aqui, que é um sistema mecânico, mas ele é variável. Temos também os sistemas manuais, que são mais comuns na amônia, que são válvulas que se ajustam manualmente à perda de carga. E temos as válvulas eletrônicas, né? Então tem uma variedade bem grande. A gente vai fazer um vídeo aí sobre cada um deles. Só que nesse vídeo especificamente a gente vai focar bastante nesse cara, que é o mais comum na refrigeração de média e grande porte, que é a válvula do tipo termostática, tá? Qual é a principal diferença dela? Ela tem o fluxo variável. Quando você usa um capilar, por exemplo, ou um orifício calibrado, ou mesmo a válvula manual, você vai projetar ela ou ajustar e isso não vai mudar. Numa válvula termostática, ela tem a capacidade de aumentar ou diminuir o fluxo de refrigerante que passa por ela num sistema completamente mecânico. É um sistema muito simples, que não dá problema, é muito raro você ter um problema numa válvula de expansão e que funciona muito bem. Então a gente vai falar mais detalhado sobre esses carinhas aqui. As válvulas termostáticas, elas são utilizadas em evaporadores do tipo de expansão seca, que nós chamamos. Por quê? Ela controla a vazão do fluido refrigerante calculando, de certa forma, o superaquecimento desse fluido. Então você sempre tem esse bulbo, que nós chamamos, que ele vai na saída do evaporador. Então basicamente, aqui nós temos a entrada de fluido refrigerante, antes disso você tem um orifício, que eu já vou explicar melhor. Daqui entra no nosso evaporador, passa pela serpentina, e na saída da serpentina nós colocamos o bulbo. E através dessa temperatura do bulbo, que ele consegue ajustar a vazão de fluido refrigerante que passa por essa válvula. Então basicamente é isso, a válvula termostática é muito usada em evaporador de expansão seca. Quando nós falamos de válvula termostática, nós temos uma infinidade de fabricantes, modelos e aplicação, tá? O que é importante quando você vai selecionar uma válvula termostática? O fluido refrigerante, então depois eu vou dar um zoom para vocês verem, mas sempre está marcado, por exemplo, essa daqui é uma TE2 da Danfos, que ela é para R404 ou R507. Então se você vai usar R134, é outra válvula, R134. Então cada gás que você usa tem a sua válvula específica, porque muda o fluido que está aqui. Geralmente o fluido que está dentro desse capilar é o mesmo fluido que você utiliza. Então você precisa selecionar de acordo com o fluido refrigerante a sua válvula. Então vamos supor que você faça um retrofit, você tem um rack antigo usando R22. Você vai mudar para R404? Você vai ter que mudar a válvula de expansão. Às vezes você até acha que o mesmo corpo, é exatamente o mesmo projeto, mas muda que o gás que está no bulbo, então é importante mudar. Então nós temos aqui as válvulas, quando nós falamos, então você vai selecionar a válvula. Tipo de fluido refrigerante, a capacidade, então vai mudar ali a sua válvula. Se ela tem a equalização ou não, que isso vai ficar aí para um outro vídeo para a gente explicar mais. E basicamente é isso, para selecionar ela. Quando nós falamos também de válvulas, a gente tem as válvulas com orifício intercambiável, como é o caso dessa. Essa aqui é a válvula talvez mais comum em fluidos sintéticos. É que ela é uma válvula de pequena capacidade, mas é a família T2 da Danfos. Também outros fabricantes têm válvulas similares com orifício intercambiável para essa mesma faixa de capacidade. Mas a Danfos geralmente lidera, né? E o que a gente tem, tá? A gente tem a válvula, como vocês estão vendo aqui. Ela pode ser do tipo solda ou rosca, essa aqui é de rosca. Então a gente faz a flange e encaixa aqui. Tem algumas que você tem a ponta soldada, tá? E aí você tem uma imagem em corte, onde a gente mostra o tubo capilar da válvula. Nós temos aqui o corpo dela. Dentro dela, como vocês podem ver, você tem o diafragma e você tem uma mola. Dessa mola, depois você tem a saída da válvula à sua direita. E na entrada você tem um filtro tela junto do orifício. E aqui na direita, como vocês podem ver, vocês têm uma válvula, na verdade é uma fenda. Aqui tá muito duro, eu não vou conseguir abrir agora sem uma chave. Que é onde você ajusta a pressão da mola da válvula. Bom, aí são os componentes e o orifício, que é o que tá aqui na minha mão no caso da válvula T2. Aquela é uma válvula de orifício intercambiável. O orifício é difícil vocês verem, mas por exemplo, essa família de válvula T2, o orifício é sempre igual, olhando pra ele assim. O que muda é esse pequeno furinho que nós temos aqui. Esse tipo de válvula vai ter orifício 0x, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, quanto maior o número, maior a abertura, maior a capacidade da válvula. E aí óbvio, se nós chegamos num orifício 6 e não dá capacidade, aí nós temos que passar por uma família maior de válvulas de expansão. Então você consegue trocar esse orifício e mudar a capacidade da válvula. Então isso é interessante porque, por exemplo, pra nós que somos fabricantes, eu tenho essa válvula em estoque, que é um item mais caro, e eu posso ter vários orifícios em estoque. Então de acordo com o meu evaporador, eu simplesmente troco o orifício e uso a mesma válvula. Então é bem interessante, por isso que ela é tão utilizada. E aí falando ainda sobre o orifício, você tem essa pontinha dele removível. O orifício, na verdade, é isso aqui. Apesar que nós compramos ele assim completo. Só que essa pontinha é só uma peneira. É muito comum às vezes, principalmente no startup, quando se instala equipamento, você tem às vezes linhas muito grandes e por mais que você tome os cuidados, vai um pouco de sujeira. E essa peneira é muito fininha. Então o que a gente faz? Às vezes no startup, ou depois de algum tempo se a geladrana não está gelando, muitas vezes você precisa abrir e ver se o orifício está sujo. Então se ele estiver sujo, é realmente limpar ele ali, tirar qualquer sujeira que está dentro dele, usar algum tipo de fluido para fazer a limpeza, um fluido especificado para isso, monta de novo, acabou, está feita a manutenção. Bom, aí nós temos as válvulas fixas. Por exemplo, essa daqui é uma outra válvula termostática, só que ela é de capacidade fixa, então não tem um orifício intercambiável. Eu compro ela, por exemplo, essa nossa aqui é uma T-Gel de 6,5 TRs. Ela é para 410. Então você tem vários tamanhos dessa válvula de acordo com a sua capacidade. Então ela funciona exatamente igual, eu vou explicar mais para frente como funciona, só que a diferença é que essa aqui é uma válvula que não é de orifício intercambiável. Mas tem o bulbo, você seleciona pelo fluido refrigerante, nós temos aqui a ponta de equalização, tudo do mesmo jeito, nosso ajuste aqui embaixo da pré-pressão da mola. Então o funcionamento é igualzinho, é que você tem esse tipo de válvula porque ela é uma válvula mais barata, por exemplo, em ar-condicionado se usa muito assim, em trocadores maiores, em chillers, fan coil, selfie, que é uma válvula que é um pouco mais barata e ela tem a capacidade fixa. Então sempre que você for fabricar aquele equipamento, você usa essa válvula e pronto. E aí nós temos as válvulas maiores, tá? Então assim como essa aqui é intercambiável, as válvulas de grande porte, praticamente todas, pelo menos eu não lembro de alguma que não seja de orifício intercambiável. Então eu estou pegando aqui uma da Danfos, que é uma válvula bem grande, né? Dá uma olhadinha na diferença de tamanho de bitola de tubo, né? Essa daqui é a família, você tem a T5, 12, acho que 20 e 55. Tem algumas famílias de tamanho, todas elas seguem o mesmo padrão, tá? Falando de Danfos. Você tem o corpo, tá? Então você vê que essa aqui é só uma peça metálica usinada, que é chamada de corpo. Então você tem aqui, essa setinha aqui indica pra gente, tá vendo? Então você tem a entrada aqui e a saída deste lado. Então você tem aqui o corpo da válvula. Nós temos o orifício, assim como na outra, você pode trocar esse orifício. Você tem vários tamanhos de orifício que você vai selecionar pela sua capacidade. Esse aqui é o nosso orifício, esse aqui é o outro. Dá pra ver a diferença de capacidade, né? Esse orifício, ele vem aqui dentro. E depois você tem o que eles chamam de elemento termostático. Que ele vem aqui, ele tá até com o lacrezinho, eu não vou tirar pra não estragar a válvula que eu peguei essa aqui no estoque. Ela vem, monta aqui, você parafusa. Então você tem aqui esses quatro parafusinhos. Você tem aqui o ajuste da mola. Tá vendo que é onde você vai ajustar essa mola aqui, que é o que dá a pré-pressão. A diferença é que essa daqui tá só o orifício, né? Nas válvulas grandes, você tem já a mola aqui mesmo. E aí o diafragma, ele vai atuar direto aqui em cima pra fechar mais ou abrir a válvula. Depois eu filmo de perto, que dá pra você ver os detalhezinhos. É muito legal, muito engenhariado, digamos assim, esse tipo de orifício. E aí nosso elemento termostático, que é a mesma coisa. Por que que a Danfos fez isso, né? O corpo, ele é igual? Igual não, mas digamos, ele pode servir pra qualquer gás, contanto que as bitolas se encaixem. O orifício também. Aí o que você faz? Você muda só o elemento termostático. Esse elemento termostático, eu tenho que escolher ele, ó. Ele é um TE55, ou seja, ele é pra uma válvula do tamanho 55, e ele é pro gás R404. Então se eu quiser usar uma válvula TE55 com 134, o meu corpo pode ser o mesmo, meu orifício se a capacidade atender é a mesma, eu mudo só essa parte de cima, só a cabeça, que é o elemento termostático. Fora que mesmo que aconteça algum problema nessa válvula no futuro, que o índice é muito pequeno de manutenção, eu só vou trocar o elemento termostático, eu não preciso nem mexer com solda. Veja, isso aqui é uma peça usinada. Então eu deixo ela lá no meu sistema, troco o elemento termostático, a manutenção tá feita. Fácil e razoavelmente rápido, né? Não é tão rápido assim. E você vê também, ó, essa família tem a mesma coisa. Essa aqui é a TE5, que é a menor delas, desse tipo. Tá vendo a diferença do elemento termostático? Então essa aqui é a menor, depois da TE5 tem a TE12. E antes da TE55 tem alguma no meio, que agora de cabeça eu não lembro o código, mas todas elas seguem o mesmo padrão, tá? Elemento termostático, orifício e o corpo da válvula, que você vai escolher as bitolas. Bom, pessoal, agora vamos entender mais em detalhe como funciona uma válvula termostática. Seja essa pequenininha, essa fixa ou essa bitelona aqui, tá? Na imagem que vocês estão vendo aí, a gente tá vendo um sistema. Então na nossa esquerda ali no alto, a gente tem a válvula de expansão, tá? Aí nós temos a alimentação do evaporador, você vê que essa linha vermelha, imagina que é o nosso líquido andando dentro do evaporador. E aí quando tá chegando mais perto do final, você só tem vapor. Então nesse cenário, a gente tá fazendo com R22, ok? Dá pra vocês verem na parte de baixo. E a minha pressão de sucção é 3.1 bar na saída. Então se a gente pegar ali na régua e converter, 3,1 bar com R22 vai dar menos 6 de evaporação. Então meu fluido refrigerante, ele está evaporando a menos 6 graus. Aí medindo a temperatura na saída do evaporador, nós temos 0 graus. Bem onde tá o nosso bulbo, a temperatura medida é de 0 graus. Ou seja, nós estamos medindo na saída do evaporador 0 graus e nós estamos com uma evaporação de menos 6, isso nos dá 6K de superaquecimento. Se vocês verem onde tá posicionado o bulbo, está a 0 graus. Como eu tô com o fluido refrigerante lá, R22 dentro do bulbo, ele eleva a pressão pra 4 bar. Se você olhar na régua 0 graus, dá 4 bar. Como eu tô com esse R22 líquido lá dentro, à medida que eu subo a temperatura, ele sobe a minha pressão. Então ele vai pra pressão de 4 bar. No diafragma, tá? Se a gente olhar o desenho na parte inferior esquerda, nós temos uma pressão de 4 bar, que o fluido refrigerante dentro do meu bulbo tá impulsionando o diafragma pra baixo. Nós temos a própria pressão de sucção na saída da válvula de 3,1 bar, empurrando esse diafragma pra cima. E a minha mola tá ajustada com 0,7 bar. Ou seja, aí eu tenho 3,8 bar empurrando ela pra cima, pra ela fechar. E eu tenho 4 bar empurrando pra baixo, pra ela abrir. Ou seja, eu tenho uma pressão de 0,2 bar positivo. Então, o que vai ocorrer? A tendência é que o orifício abra mais. O diafragma vai empurrar esse orifício pra baixo, fazendo com que ele abra e aumente a nossa vazão de fluido refrigerante. Agora, já nessa segunda imagem, nós podemos ver já o contrário. Como eu coloquei mais fluido refrigerante, porque o meu orifício abriu, você pode ver que a linha vermelha, que é o nosso refrigerante, ele já chegou mais no final do evaporador. E a minha temperatura na saída do evaporador baixou. Então, antes eu tinha 0, agora eu tenho menos 3. A minha pressão de sucção continua igual. Ou seja, a menos 6 é a temperatura de evaporação, menos 3 é a minha temperatura na saída do evaporador, ou seja, eu estou com 3K de superaquecimento, 3 Kelvin, 3 graus. Então, a pressão do meu bulbo diminuiu pra 3,5 bar. E aí, se nós voltamos lá no diafragma, agora eu tenho 3,5 bar empurrando o diafragma pra baixo, pra ele abrir. Tenho 3,1 bar da pressão do meu fluido refrigerante empurrando pra cima. E 0,7 bar, que é a pressão da mola. Ou seja, agora a válvula vai fechar, porque eu tenho 3,8 empurrando pra fechar, 3,5 empurrando pra abrir. Então, a minha válvula vai fechar. E basicamente, pessoal, é assim que funciona. Você tem o fluido refrigerante, você tem essa pré-pressão da mola. Então, quando você, que a gente fala, abrir mais a válvula ou fechar mais a válvula, na verdade, o que nós estamos fazendo é aumentando essa pressão da mola ou diminuindo sobre o diafragma. Por padrão, geralmente, as válvulas vêm entre 6 e 8K a pré-pressão da mola. Então, dificilmente você vai ter que ajustar isso, tá? Mas se você precisar diminuir o seu superaquecimento, você vai tirar pressão dessa mola. Então, você vai digirar ela de maneira a tirar pressão, você vai girar no sentido anti-horário, diminuindo a pressão. Se você tá com o superaquecimento baixo, você vai fechar ela pra que aumente essa pré-pressão da mola e, com isso, aumente o seu superaquecimento. Só que, geralmente, se você selecionar bem o orifício, quase sempre você não precisa ajustar, tá? Com exceção desse tipo de válvula grande, que, às vezes, ela é um pouquinho mais chata de ajustar, mas, mesmo assim, muitas vezes, se tá bem certinho ali o orifício, vai que vai. É montar o superaquecimento fica certinho, tá? Bom, pessoal, então é isso. É um pouquinho complexo o funcionamento dela, mas, uma hora que você entende isso, você vê que todas elas funcionam igual. Então, eu espero que tenha dado pra entender aí. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixe aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer responder. Não deixa de se inscrever no canal, dá o like no vídeo, isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo esses vídeos. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.